Preto começa, a preta representando a batalha da Letty, Sharpe e Roda Cultural de Vila Isabel. Preto começa, e quem quer batalhar boa, grita o quê? SORRE! Bota ele, preto! Respectivamente. Apolo. Tá ali. Apolo. Boa, aceitou o pólio também. Tô abrindo. Tá virado? Eu aceito, Karen, mano. Eu aceito. Eu aceito. Ei, o time da primeira fase, vamos deixar morrer não, família. Puxar aquela vibe da hora, tá ligado? Então, põe o alde aí, família. Só que veio. Olha o que diabos, família. Tomou botada novinha, porque passou alisante. O que vocês querem ver? Segue, 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 segue! Pode passar limão se não tiver desodorante. O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! O que falar desse cara? Mano, meu sonho ligeiro. Eu nem sei o que falar desse maluco, mas de qualquer jeito as palavras vai vir porque eu tô brincadeiro. Tio, é só cê começar, mano, que vai fluindo. Eu vou seguindo, cê tenta com preto. Só que nesse momento agora eu já sigo te agredindo. Esse é o sharp, inverte as silabas. Cê é desenho, epic star. Só que na verdade, mano, cê sabe, né, tio, que os muros cê não vai pichar. Tio, sabe que eu te quebro assim. Vou até logo no fim. Só que cê só ganha arrombado no improvisado, então fecha com color jean. Na verdade, né, questão de quem é roubado sabe que agora que eu vim do gueto. Não adianta cê falar de roubado se uma vez eu errei e nunca julgou meu acerto. Mano, por isso que a gente vai rimando independente, você sabe que é astronômico. Se é ecologia, sharp rimando no gin, porque diante de cor, sharp rimando é daltônico. Mano, sabe que rimando é daltônico porque nesse caso agora entre senhores. Só que nesse caso, eu te trago o preço se eu sou daltônico por esses valores. Mano, por isso que é só pra se entender de acordo com o que eu tô falando, mano. E por isso que cada batalha que eu tô trazendo pra você, você sabe que eu tô finalizando. Realmente cê não sabe o que que você vai falar de mim, só que na verdade, então cê pode pá. O papel da plateia é me julgar, então você cala sua boca que seu papel é rimar. Seja virão acima, sejam justos. Por que começou o barulho para preto? Barulho para sharp? Uou! Jurados, 3, 2, 1. 1 a 0, sharp! E quem terminou? Começa! Bote ele, cachorro. Tomou o tag aqui, mano. Ei, rapaziada. Uou, 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 uou. Ei, 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 ei. Mano, mano. Mano, por isso que hoje eu tô rimando, você sabe que agora isso daqui é verdade. E cada rima que eu trouxer vou mostrar pra você o que é ter sagacidade. Quando eu tô rimando tem um ponto de vista e eu trago toda a positividade. É que eu te mato na terra da garota, amo pequena chuva, só grande tempestade. Mano, tô aqui a grande tempestade. Mano, sabe que agora que é avalanche. E cada rima você sabe não é comida, só que eu não trago lanche. Nesse caso pode ser tudo o que você quiser porque agora você sabe até o fim. Se é comida, eu falo de alimento. Alimento é pra minha força e o alimento tá dentro de mim. Então. Uou. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Tá suave? Não, vou curar a vida sem maldade. Tem rima e sefolia ali no Timônio. Já tá tranquilo mano, dou um salve até pro parceiro Antônio. Você tenta me ganhar na terra da garoa, mas não arruma nada que eu sou demônio. Tio, vai entendendo né mano, falar de comida tiozão. Só que sinceramente mano, você tá ligado que eu te mato aqui na tensão. Mano, cê se alimenta de força, olha só como que eu rimo. Aqui na batida eu me alimento até de sentimento, mas só que felizmente amor não paga comida. Tio, cê tá entendendo mano, vou rimando mano, aqui cê não fode. Você quer falar de cores e valores, mas nunca ouviu o Pink Floyd. Ih, quer ser Black Panther man, cê sabe que rimando eu componho é Pink Floyd. Eu cantando igual o Freud, mas eu sou o Floyd, interpretação dos sonhos. Uou. Terceiro. 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 Gente eu converso aqui com eles. Limpa, atente, limpa. Começa. Vai virar desse garulho. Ae família, terceiro round. Sharpie começa. Morça não mano, levanta a mão. Vamos passar dois com os MC. É dois. Dois o quê? Não, quatro, dois, três, dois. Leopão tá colocando hein. Não. Se esse round quer ser coisa, senão vai causar tudo. Vem. Vem! Ei, 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 ei. Pode falar de Pindy Floyd, né mano? Sabe que agora que eu faço free, hoje eu vou falar pra você Até sobre esse DC rimando, eu sou Led Zeppelin Por isso que eu faço meu papel, porque nadei cidade do inferno E encontrei a escada pro céu, mano Só que você tem que entender como é que é o disco, então mano, pode pá Porque a cada rima que eu vou ensinando, cê sabe que cê vai interpretar Rimando não é questão de ser backpant, é por isso que agora eu te encho de medo Sharp rimando, é Osas Moon, Black Sabah, sou o Homem-Morcego Para quem pensa é fraco de rimando, mano, você tá escasso Cê fala de céu, já me encontro nele cortando meus pés nessa nuvem de pedaço Tio, cê nunca entende nada, sinceramente, seu verso é piada Olha, como que eu vou te matando, mano, seguindo aqui nessa estrada Cê tinha falado de ponto de vista, mano, eu vou no flow É ponto de vista, vista, é só seu window, sinceramente Cê sabe rimando, você é amarela, é o seu window Porque você é tiazinha e nunca saí da janela Na verdade eu tô na terra, não tô no céu, por isso que agora eu digo pra você Sharp rimando, profeta Jeremias, hoje eu fiz anjo descer Mano, eu fiz um anjo descer, na verdade agora então pode pá Sou Jeremias, fiz um anjo descer e também fiz um má for falar Calma, mano, que você é incerto, o destino é incerto Você não é profeta, sua missão foi abortada e eu tô rimando profeto É desse jeito, mano, vou botar a liberdade, agora vem Vou te quebrando, mano, tô ensando, papo é mais concreto Na verdade sem rimar pro feto, porque quando eu tô rimando na levada Sharp rimando, ele é papo reto, porque te enche sempre de pancada Rimando, hoje eu me rimo pra esse feto, porque essa daqui é minha quebrada De feto a vida, eu rimando no fato e você só toma sua vídeo cacetada Vídeo calcetada, mano, rimando contigo, agora eu te quebro Sinceramente rimando, mano, você sabe que nessa parada eu celebro, tio Porque você sabe, mano, que rimando é que você é muxo É ficha cassete, desculpa tiozão, você tá travando, a só pro cartucho Claro que eu sopro cartucho, mano, porque sabe, mano, que é a poesia Assoprando cartucho, sei que arma agora é de geografia Só que eu sopro cartucho, por isso que essa é a minha poesia A minha palavra, então se prepara, porque hoje é o início de uma guerra fria Mano, você falou de geografia, cê sabe, te mato na situação Só que você tá na minha quebrada, então cuidado, tenho atas na palma da mão Te confede com isso, né, mano, sabe que eu te quebro no free Eu moro nessa quebrada há mais de 15 anos e por aqui nunca me perdi Sejam justos, por quem começou, barulho para Sharp Barulho para Preto Jurado, 3, 2, 1 Deu para o Preto Preto para a próxima